E você que está aí do outro lado ainda não ligou o 3307-8950 para participar do super sorteio do nosso Agora Premiado de hoje. Hoje o nosso Agora Premiado traz um super kit da Importadora 3 Elefantes. Tem base, tem sombra, tem batulatica com toda certeza para você que é telespectador do nosso programa. Um grande beijo para a Jeane e para todas as meninas lá da Importadora 3 Elefantes, que está também no Vieralvis Mall, Rua Rio Mar, número 429. Todas as maquiagens da mais alta linha, da mais alta qualidade, Maybelline, Ruby Rose, tudo você encontra lá. Os cílios que você encontra, olha, os cílios que cola com a cola e também os cílios magnéticos que ela trouxe aqui para a gente. Tudo isso você encontra lá na Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem, tanto na Guilherme Moreira quanto lá no Shopping Vieralvis Mall. Lembrando que você que está no interior do estado, também pode fazer encomenda para poder vender lá na sua cidade, lá no seu município. A Jeane dá um jeito de levar para você. E você que é telespectador do programa, liga 3307 3950 e participa para você poder levar o super kit da Importadora 3 Elefantes para casa. Olha só, gente, 12 horas e um minutinho. A gente vai trazer destaque para você que está aí do outro lado, que veio lá de Lábrea. Em Lábrea foram confirmados dois casos da doença de Chagas. Olha só que preocupação. E a suspeita é que esses pacientes tenham contraído a doença pelo consumo, por causa do consumo do açaí. Mas a Vigilância Sanitária ainda investiga as condições de trabalho onde foram produzidos, onde foi produzido esse açaí que está lá no município e que pode ter contaminado essas duas pessoas. Ainda há outras duas pessoas sob investigação. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a nossa repórter Priscila Mello. Priscila. Então, Márcia, os dois pacientes foram diagnosticados com a doença de Chagas aguda de transmissão oral, que é causada pela ingestão de alimentos. E a suspeita é de que eles tenham contraído a doença depois de tomarem açaí, porque além de sentirem os mesmos sintomas, os dois relataram que haviam ingerido produto recentemente. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas começou uma investigação dos dois casos confirmados e pediu para que a Secretaria Municipal de Saúde de Lábia realizasse buscas por outros possíveis doentes no município. Além disso, também foi feita uma inspeção no local onde é produzido o açaí para verificar as condições de higiene. Também foi feita a captura dos insetos vetores da doença. Uma amostra do açaí vai ser analisada em um laboratório para verificar se tem ou não o vetor da doença no produto. Priscila Mello para o programa Agora. Muito obrigada, Priscila. E é um problema. Como é que a gente faz? Para de consumir o açaí? Claro que não. Tem que ter essa fiscalização e tem que saber direitinho quais foram essas condições de extração. O que acontece? Na hora que vai pegar o açaí, vai lá os percevejos juntos, os besouros juntos. E aí acontece que ele é processado junto com o alimento. E é por causa disso que acaba se tendo essa contaminação vioral da doença de Chagas. Olha só, gente. 12 horas e 2 minutos. Dois irmãos envolvidos com a venda de drogas em Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, foram presos depois de tentarem subornar a policial militar com 3 mil reais. Ela não se vendeu, obviamente. E depois de um dos suspeitos ter sido preso com uma motocicleta roubada. É muita confusão, viu? Tráfico de drogas, motocicleta roubada e corrupção ativa. Juscelio Paiva traz os detalhes presentes. Juscelio. A ocorrência começou na madrugada de ontem, depois que a PM de Santo Antônio do Içá prendeu o homem identificado como Neemias Rocha Firmino, conhecido como Rochinha. Ele foi preso com 5 porções de maconha e uma motocicleta roubada, que estava com placa de Iranduba. Só que na delegacia chegou outro irmão dele, Luiz Carlos Rocha Firmino, conhecido como Cabeça, que tentou subornar os PMs com a quantia de 3 mil reais. Ele recebeu voz de prisão e como a polícia já tinha a informação de que eles atuavam na venda de drogas, no município de Santo Antônio do Içá, foi feito buscas na casa dos irmãos, onde foram apreendidos mais de 2 quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína. Os irmãos foram presos por tráfico de drogas e também por corrupção ativa e também receptação. Eles seguem detidos no município de Santo Antônio do Içá. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Receptação de furto por causa da moto que era roubada e estava com eles. Lembrando que Santo Antônio do Içá é um município que fica do lado de Tabatinga. Tabatinga é um dos municípios que mais tem influência do tráfico de drogas por causa da fronteira que faz com a Colômbia, com Letícia, que também fica ali do lado. Todo mundo um do lado do outro. Então Santo Antônio do Içá também acaba virando uma das rotas de tráfico de drogas de quem vem ali da Colômbia, passa por Letícia, Tabatinga, passa por Santo Antônio do Içá. E aí a gente vê mais um caso de tráfico de drogas e trazendo aí esses dois irmãos envolvidos numa situação de Santo Antônio do Içá, porque a gente traz aí essa questão do tráfico internacional, inter-estadual e a gente vê esse monte de drogas. É óbvio que esse monte de entorpecentes que foram apreendidas junto com os dois presos não são drogas, não é droga que vai ficar só em Santo Antônio do Içá. A intenção realmente é distribuir essa droga para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo todo. Mas essa aí não, essa não, porque a PM foi muito correta. A policial militar, a polícia militar, como a gente sempre diz aqui, que merece nossos aplausos, merece nossas homenagens todos os dias. É importante que se diga, merece as nossas homenagens todos os dias, essa instituição, esse órgão, que é a polícia militar, porque esse povo, enquanto que está todo mundo correndo do bandido, eles estão correndo de encontro ao bandido, indo lá para poder combater a criminalidade. Eles sempre estão de parabéns por mais esse trabalho. Dez presos da unidade prisional de Quari fugiram no início da madrugada desta segunda-feira. Quem traz as informações para a gente é o nosso repórter Alisson Mota. Pois é, Márcia, o tumulto começou logo depois da meia-noite. Cerca de dez detentos aproveitaram o momento da queima dos fogos e cerraram as grades de duas celas da unidade prisional. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, dois fugitivos já foram recapturados e oito continuam foragidos. São eles Albino Neto Teixeira dos Santos, Daniel Rosário de Lima, Darlison da Silva Araújo, Fernando Ramos dos Santos, Gracione da Silva Cavalcante, Marlesson da Silva, Max William e Railan Gama da Silva. E olha só, Márcia, antes de tudo isso acontecer, ainda na noite de ontem, um detento foi visto no telhado do Centro de Detenção Provisória Masculino aqui da capital. Os policiais agiram rapidamente e não houve fuga. Além do Amazonas, outros dois estados registraram fugas nas unidades prisionais. Em Minas Gerais, oito detentos fugiram também no início da madrugada de hoje. Já no Pará, dois presos estão foragidos. E tudo isso mostra que 2018 não começou muito diferente para o sistema prisional aqui no Brasil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. A gente vê aí que tem três, três já foram recapturados, né? Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária. Corre para mim, UTP, por favor, Eduardo. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informa que Marlesson da Silva Ribeiro se apresentou hoje na unidade policial do município ao todo. Seguem ainda sete foragidos. O Alisson trouxe para a gente dois foragidos que haviam sido recapturados e um acabou se apresentando hoje porque sabe que se não se apresentar vai dar xabu na vida dele. Só para você ter uma ideia, não vale a pena foragir. Por que que não vale a pena? A polícia vai pegar, vai capturar. Como já recaptura dois e vai recapturar o resto porque a gente está mostrando aqui as fotos, toda a imprensa vai mostrar e vai ter gente que vai denunciar anonimamente pelo 181. Aí o caboclo que está ali... Às vésperas de ter uma progressão no regime, sair do regime fechado para o regime semiaberto, né? Poder passar o dia trabalhando fora, livre, vendo o sol, vendo o sol pessoalmente, não só no quadrado lá, né? E tudo. Vai fazer o quê? Vai ser punido administrativamente porque dentro da penitenciária também tem síndico de câncer, vai ser punido administrativamente e não vai ter a progressão do regime. Então esse comportamento de não aceitar a pena, não cumprir a pena, sabendo que tem que cumprir a pena porque realmente deve para a sociedade, faz com que ele tenha algumas mazelas a enfrentar no decorrer dessa pena. Aceita que dói menos, tá? Aceita que dói menos. Diz para mim. Hoje no início do programa a gente trouxe aí a situação dos presos políticos. Ok, o Eduardo Asfora está trazendo para mim que os outros secretários que foram presos junto com o ex-governador José Melo foram presos mais outros ex-secretários. A gente trouxe quatro ex-secretários, nós trouxemos no início do programa quando a gente estava fazendo aquele balanço da política e nos foi informado que os ex-secretários serão transferidos para o CDPM, é isso? E permanece lá na superintendência da Polícia Federal o ex-governador José Melo. Então ainda hoje, pela parte da tarde, os outros ex-secretários que foram novamente recolhidos, o ex-secretário José Melo, o outro ex-secretário Evandro Melo, Pedro Elias, o Wilson Alecrim e Afonso Lobo, eles serão transferidos novamente para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2. E o José Melo, o ex-governador, permanece na superintendência da Polícia Federal. 12 horas e 9 minutinhos, você que está aí do outro lado, a gente vai fazer agora a premiada agora, né? Não? Sim? Não? Então, agora premiado no ar! Vinheta! Bota aí! De onde é que vem a ligação, Eduardo, as fora? Não diga alô, diga em Portadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Vem lá da zona centro-sul da cidade, lá do Aleixo. Não diga alô, diga em Portadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção! Alô! Em Portadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Que show! Por que que eu digo isso? A macharada está querendo ganhar presente? Vai dar a maquiagem para alguém? A minha esposa. Olha, como é o nome da sua esposa? Geisiane. Leidiane? Leidiane? Isso. Ela está em casa agora? Como é seu nome? Erlândio, França. Evandro Forota. Erlândio, França. Erlândio. Erlândio. Isso. Erlândio. O Cristo está me corrigindo aqui. Erlândio. Erlândio e a esposa Leidiane estão em casa hoje. Está todo mundo em casa? Está todo mundo em casa. É Geisiane, ela. Geisiane, não é Leidiane. É Geisiane. Está ótimo. Será que eu acertei agora? Erlândio e Geisiane, é isso? Isso. Está ótimo. Então, está bom. Feliz ano novo para você, viu, Erlândio? Isso. Tudo de bom para você. Feliz ano novo também, tá? Obrigada para a gente e para toda a equipe, tá? E para você e para toda a sua família, viu? Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa da comunidade. Então, fala com a nossa produção. Não desliga, não, porque tem que combinar para vir buscar amanhã. Olha, você que tem do outro lado sabe que nós temos importadora 3 elefantes em 2 endereços, na Guilherme Moreira, zona central da cidade, e lá no Vieira Alves Mall, zona centro-sul da cidade. Onde você adquire todas as suas maquiagens e fica o up, toda bonitona, arrumada. Porque não tem mulher feia, só tem mulher mal arrumada. Aí a pessoa olha e fala, mas está feinha, não está feinha não, é linda. Todas as mulheres são lindas. Só tem que dar aquela caprichada, aquele tapa no visual e você faz isso lá na importadora 3 elefantes. Ok? E lembrando, para quem está acompanhando a gente no interior do estado, que tem importadora 3 elefantes também no município do interior. Como? Encomenda da Jeane, que a Jeane manda deixar. 12 horas e 12 minutos, a gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Você que tem do outro lado, continua com a gente, que daqui a pouco a gente vai trazer a ronda policial do programa aqui no Agora. Não sai daí não. Não sai daí não.